Nós tivemos reunião com a secretária de educação, chefe de distritos, com toda a prefeitura, para tratar de alguns assuntos que vocês tinham nos passados e que a gente se programou para dar aqui na Assembleia. Sobre a lotação dos supervisores. A secretária disse que estava concluindo essa lotação, que até fevereiro todos os supervisores estavam lotados, sobre as diretrizes de encerramento do ano letivo de 2019. O ponto facultativo da Copa, da formação de professores no Sindicato, os pontos relativos à detetização, à suspensão de aula pela escola, seja recuperado com atividade domiciliar. Não tem reposição ao sábado nesses casos. O dia 26 e 27 de dezembro não tem aula. Reposição do déficit de carga horária. O que é que nós pedimos da prefeitura? Que ela envie para as escolas a falta que está lá. E na escola, o diretor apresente essas faltas para os professores, para que eles apresentem a reposição até o final de janeiro. Recesso das assistentes da educação infantil. Vão ter o mesmo recesso dos professores da educação infantil. Recesso remunerado à substituta. Não haverá intervalo de pagamento das professoras substitutas. Começou a chegar nas escolas uma conversa de inturmação e notícia de quem vai sair e quem vai ficar. Isso tudo é fuxico. Não tem diretriz de lotação ainda. E a reunião com o sindicato será dia 5. Decidimos que vamos entrar com a ação contra a prefeitura, porque os assistentes da educação infantil substitutos ganham menos do que os assistentes da educação infantil efetivos. A outra reivindicação foi que a prefeitura fizesse, como política permanente, o combate ao racismo e qualquer discriminação nas escolas. Porque não pode ser uma campanha só nossa. Tem que ser uma campanha de Estado. Sim, de útil, somos nós. Nossa força, nossa voz. Tchau!